O Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos de Alagoas faz parte da FENABRAVE e agradece o empenho de cada um dos colaboradores que fazem do segmento automotivo alagoano um dos mais fortes do país. O 5ADIV Alagoas conta hoje com mais de 55 associados em todo o estado de Alagoas. Então, na hora de comprar o seu veículo novo, trocar o seu semi novo ou mesmo no pós-venda, procure um desses concessionários associados. Estamos prontos, pessoal treinado, equipe preparada para lhe atender da melhor forma possível. Estamos diretamente ligados à FENABRAVE, que é a Federação Nacional das Associações de Marcas. Cada marca tem a sua associação, da qual nós somos vinculados. E, por extensão, tem o SICODIF que cuidam dos interesses locais de cada concessionário. E, por extensão, tem o SICODIF que cuidam dos interesses locais de cada um dos.